Fala galerinha de YouTube! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou jogar mais um vídeo de Minecraft. E gente, eu não morro, sabia? Tchau, vaca. Tchau, porquinho. Eu tenho... Vou falar uma coisa pra vocês. Já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, bora! Tô vendo um sogadinho aqui, gente. Quem gosta de sogadinho, é um sogadinho legal. Gente, eu não morro, porque eu tenho um modo que não tem vida. Então, eu vou morrer. Ó. Nem um zumbi me mete. Não é esse mundo que eu queria. Mas não tem problema. Bora lá. Eu tava pensando em fazer uma cidade. Hoje, sabe o que eu pensei? Cadê minha casa? Aqui. Eu decidi fazer uma garagem. Aqui. Quer comida? O que que eu vaca tomo? Aqui, ó. Vem cá. O que que eu vaca tomo, será? Vamos chegar até isso. Vamos chegar até isso. Tchau. Ai gente, muito legal esse mundo, vamos encher de zumbi aqui em baixo, vamos pôr todos os tipos dessa galera, todos. Vamos no primeiro negócio, qualquer. Ah, parei que eu vou dormir mais gente, eu tô seco aqui no malicarete. Vocês vão entender o que que é isso daqui. Tchau. 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 Obrigado. 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 Nenhum zumbi não consegue passar. Vai, gente. Aqui. Ai, gente. Ai. O saco está pronto. Um zumbizinho vai sair. É hora do... Eu só tenho que passar aquele esqueletinho ali. Deixa eu pegar. Isso daqui, ó. Ya. Oi, mano. Aô, capturei ele. Aê. Nosso galinho está muito bom, gente. Hum. 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 Ai, gente. Ai. Hum. Aqui. Pode passar. Essa casa não quebra, gente Essa eu não vou dançar pra vocês Senão eu não vim, vou passar, né Cedo 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 Vai É hora Do show Primeira posição Vou me encher De Steve Agora qual a posição que a gente vai ver? A segunda não sei Pato Poxa Bastante pato Sabe que eles gostam de pato? Hum Cegadinho bom É vaca agora Muitas vacas Muitas vacas Muitas vacas Muitas vacas Muitas vacas Muita vaca Muita vaca muita vaca muitas vacas vou pôr vaca aqui em cima também para quem quiser bastante lá oi agora vamos pegar uma luta o que será que é perco perco bastante porco vamos gente bastante porco bastante por um zumbi agora as partes mais boas é essa e aí tem graça e esse o enderman o enderman onde ele foi para o enderman Vamos lá. Oi! Inga-me! 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 Olha lá. Olha lá o bichão. É só a gente. Nossa, é muito difícil matar ele, gente. É hora do show! Acho que deve ser um bicho assustado. Esse aqui eu acho que eu sou um fantasma. Camarões. Será que ele vive na água, gente? Por quê? Tá, tá. 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 Tchau. Tchau. Ai gente, certinho que deu O fio tem que ver no buraco, vai com uma coisa, se está a douro Esqueletos Zombies Obislaime Obislaime Ai gente Oi Nossa Então pequenininho, que legal Aranha Depois vamos jogar lava Lava Para ver o que acontece Zul Zul Nossa gente, estão batendo zumbies e aí e aí é só que a gente vai pôr por que não morre um pouco se eu expor fogo e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai pôr por aí e 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 aí vai gente agora vai vai aranha de novo e tá bugado senhor tem duas alunas não tem jeito é o bruxo é a bruxa ai gente quem será que é depois eu não sei nada que bicho que é esse eu não conheço nada eu não sei não vê que isso caraca mano a senhora vai soltar a bola de fogo é só em e aí isso foi e esse qual será esse aqui é o monstro do pancrete é o rei dos monstros agora é hora do show Show Animal! Meu porão nos deu muito cedo! Vamos jogar lava! Agora do chão! Whee! Whee! Woohoo! Esquire! Esquire! É o da do chão! É a hora do chão! É a hora do chão! É a hora do chão! Deixa bastante like Não tá dando muito certo Vamos jogar água um pouco Tá caimando muito Vamos jogar um pouquinho de água Ai Tá jogando um pouquinho de água Tá caimando um pouco Mais água aqui A gente tá morrendo Vai Vocês Vocês verem esses lá Tá vendo? Vai Lava É hora do show Eu sei que vocês estão se salvando Mas vocês gente Eles não vão ficar salvando muito tempo Tchau Aleluia Depois eu vou apagar esse fogo Vou comer um pouquinho Fogadinho Hora da bomba gente Não tem jeito Tá louco Hora da bomba Tchau Não adiantou gente Tem tipo muita bomba aqui então É que sacanagem Vai 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 Agora Nossa Não tá dando certo Deixa eu pôr uma bombinha aqui também Porque vocês escaparam Ai Ai gente Não se prudite Vai Vai Falei Eu sei que vocês estão bom Mas agora vai ter muita bomba Não vou ter Bomba 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 Tchau Fiquei perto Bomba 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 É hora do chão, meu Deus! Agora, agora, agora! É hora do chão! É hora do chão! É hora do chão! É hora do chão! Aqui já vou pôr muitas bombas! Vou pôr 100 bombas aqui! 100 bombas! Pôr 100 bombas aqui! É hora do chão! 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 É hora do chão!